Bom, olá pessoal, vamos então dar início hoje à aula 18 sobre fontes de ionização, continuando ainda o tema sobre fontes de ionização à pressão reduzida, ou seja, que trabalham no vácuo. Hoje a gente tem uma grande fonte, uma fonte muito importante de ionização para ser falada, que é a fonte MALDI. E também a gente vai aprofundar um pouquinho falando sobre o MALDI image também. Então, inicialmente, MALDI, o que significa MALDI? A palavra MALDI significa Matrix Assisted Laser Disruption Ionization, então está relacionado aos casos, significa o quê? Que é uma ionização por dissorção a laser favorecida por uma matriz, e aí a gente vai ver na aula quem são essas matrizes orgânicas usadas, qual sua composição química, sua forma molecular, quais são as matrizes mais usadas, qual foi a primeira matriz usada. A gente vai ver também que como a palavra MALDI envolve o termo laser, a gente vai ver então quais são os tipos de lasers que podem ser empregados na técnica MALDI. Também vamos ver qual a diferença do MALDI para o LDI, Laser Disruption Ionization. Ela também usada, o LDI, a gente vai falar um pouquinho. E para finalizar, vamos ver também as aplicações da fonte MALDI e do MALDI image. A gente vai mostrar algumas aplicações de uma forma geral, e algumas aplicações o nosso grupo de Petroleômica e Forense desenvolveu ao longo desses 10 anos que a gente possui a fonte MALDI. Então, vocês vão ver que a fonte MALDI, de uma forma geral, ela é muito aplicada nas ciências ômicas, análise de polímeros, de açúcares, no diagnóstico clínico. A gente vai comentar os papers publicados até o momento na análise, por exemplo, do COVID. Bom, então vamos começar a nossa aula, passando aqui para o próximo slide. Bom, das fontes que a gente já mencionou, que a gente já comentou, vimos a fonte de EIMS, Ionização por Eletro, que foi aplicada no CGMS, ela e o CI-MS, que é aplicado no equipamento CGMS, já vimos isso nas aulas anteriores. O FAB e o CIMS, que é um equipamento normalmente combinado a um setor magnético, principalmente o CIMS, e tem as suas aplicações. A gente viu alguma delas na aula destinada a esse tema. E agora a gente, então, vai falar do MALDE, a última fonte, né, que eu classifiquei aqui como ionização a vácuo. Então, qual a relação, por exemplo, de macromoléculas, né, de moléculas grandes, como os sistemas, talvez, supramoleculares, ou proteínas, peptídeos, lipídios, com essa fonte de ionização? A gente fala, então, uma forma mais agradável, e seguindo uma linguagem de John Fenn, é que os elefantes podem voar agora, né, coisas pequenas, elas podem ser agora, desculpa, coisas grandes, pequenas não, coisas grandes, moléculas grandes, gigantes, de pesos moleculares de, da ordem de 10, 20, 30, 40, 60 mil, ou 100 mil, né, podem ser analisados, e até maiores que isso, podem ser analisados pela técnica de MALDE, né, então, moléculas gigantes, que antes não eram analisadas pela fonte de CGMS, por exemplo, a fonte de, a fonte de CGMS, a técnica de CGMS, ou a fonte de EIMS, CIMS, agora vão ser investigados pela técnica de MALDE. Bom, então, quando a gente olha na literatura, na Web of Science, a importância do MALDE, ou do termo Matrix Assist Laser Desception Ionization, no período dos últimos 5 anos, a gente vê essas palavras correlatas com a palavra MALDE, e aqui eu enfatizo bactéria, proteínas, peptídeos, tecidos, identificação, diferenciação, metabólito, fosfolipídios, microbiologia, então, câncer, então, vários diagnósticos, quantificação, doenças, então, várias temáticas, principalmente na área de biologia, ou na área das, na área da saúde, relacionado com a técnica MALDE, de antemão, vocês conseguem perceber a importância dessa fonte de ionização. Quando a gente vê, disse, o mapa de distribuição das principais instituições que publicam, com essa temática, a gente vê aqui, destacando Imperial College, uma instituição da China, né, Chinese Academic Science, e destacando aqui a Universidade de São Paulo, né, sendo com uma das que mais publicam com esse tema em todo o mundo, e outras instituições aqui que são citadas também. Nesse contexto, quando a gente faz uma, faz um filtro, olhando apenas as universidades brasileiras, posso destacar nesse, nesse mapa de participação das universidades, a USP, novamente, que vocês viram, a Unicamp, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, olha a Fiocruz aqui, Fiocruz com uma participação interessante, Federal de São Carlos, a própria Embrapa, Federal do Mato Grosso do Sul, e várias outras universidades, tá, então, é a importância das universidades brasileiras no desenvolvimento da pesquisa relacionada com a temática de MALDE. E aqui o nome de alguns pesquisadores, onde destaco o nome do Coit Tanaka, que ganhou o prêmio Nobel na área de, na área de proteômica, em 2002, que a gente vai falar, Renato Zenobi, o professor brasileiro Marcos Nogueira Ebelin, talvez seja o único aqui que aparece entre os nomes mencionados, que é brasileiro, e demais pesquisadores. Bom, sobre publicação, só para vocês terem uma noção da importância dessa área, a gente tem aqui algo em torno de 500 publicações anuais, é muito paper publicado com a temática MALDE por ano, isso é muito artigo. E das revistas, revistas que também são mais publicadas, destaque-se aqui, Analytical Chemistry, a Journal of America Society for My Spectrometry, vamos ver aqui as revistas que, da área de microbiologia, na área de analítica e bioanalítica, microbiological, métodos de novo, revistas de microbiologia novamente, diagnósticos e doenças infecciosas, enfim, proteômicas, né, então as revistas que mais são publicadas com a temática MALDE. Aqui eu mostro os pesquisadores, os principais pesquisadores que têm um grande número de publicações com MALDE nos últimos cinco anos, e aqui alguns desses pesquisadores, a maioria de origem da China, e aqui os papers que são mais citados, eu gostaria de destacar aqui dois pesquisadores, que é o Heilkamp, que trabalhou com caras, que a gente vai falar da contribuição, da importância desse pesquisador no desenvolvimento do MALDE, e também do Richard Caprioli, talvez o grande responsável pelo desenvolvimento da técnica de MALDE Imaging, que a gente também vai comentar. Então, são alguns papers publicados pelos autores, são os mais citados na literatura. Bom, na área, então, dos autores novamente, né, a gente tem, então, o Caprioli, o Heilkamp, e de caras também, que foi um outro pesquisador importante, o Zenob, novamente, que tem grandes números de publicações com essa temática, os países também que contribuem, né, com essa publicação, destacando aqui os Estados Unidos, a Alemanha, a China, França, Japão, Inglaterra, Canadá, entre outros países. E as áreas, as áreas de publicação, segundo a Web of Science, tem a química, a bioquímica, biologia molecular, microbiologia, entre outras temáticas, como ciência de alimentos, doenças infecciosas, ciência dos polímeros, né, justificando, assim, a inter- e transdisciplinaridade da técnica MALDE. Bom, então, sobre o histórico, agora que a gente viu sobre as, né, as grandes aplicações ou utilizações da técnica MALDE, vou começar a falar aqui do ganhador do Prêmio Nobel, Koichi Tanaka, em 2002, principalmente, né, pela sua contribuição, né, do desenvolvimento da técnica de MALDE, né, lá no, na década de 80, esse foi um dos seus primeiros artigos, né, talvez o primeiro artigo dele, 1988, tem aqui duas mil citações que fala das análises de proteínas e polímeros de até 100 mil, né, de MZ 100 mil, por laser ionization time of fly mass spectrum. E aqui, então, ele destaca a utilização, faz uma comparação aqui do Fábio Sims com o desenvolvimento da técnica do TOF, né, usando como fonte de ionização o laser, que era, naquela época, uma fonte bem promissora, né, então, comentando, ele faz uma, um resumo, comparação do TOF com o Fábio Sims, né, fala o propósito do artigo no trabalho, e aqui vou comentar, né, o instrumento utilizado foi um instrumento da Shimat, naquela época, né, que é mostrado no trabalho, é, aqui algumas condições, né, o laser, né, o laser de nitrogênio, a 337 nanômetros, um vez na região do ultravioleta, e o que é interessante, também o que é discutido, foi a utilização, no caso, de uma matriz, né, que aqui, no momento, ele comenta que foi um composto, né, ele foi dissolvido numa concentração de 10 microgramas por 10 micro, é, é, microlitros, né, 10 microgramas por 10 microlitros, né, um micrograma por microlitro, e esse composto foi proteínas ou polímeros, e ele foi misturado com uma, com um pó, né, uma mistura aqui de um pó de um metal e com uma solução de glicerina também, né, glicerol, desculpa, né, glicerol que foi dissolvido em solventes orgânicos, como etanol e cetona, né, e essa solução, né, de 10 microlitros foi, então, é, é, misturada, né, com a sua, com a sua solução de interesse, né, a solução, nesse caso, aí, seria a matriz do glicerol, que foi misturada com a sua solução de interesse. Então, um dos primeiros trabalhos, né, outros trabalhos depois foram relacionados, né, utilização de outras matrizes, aqui agora definido, como beta-alcaloides de beta-carboline, né, beta-carbolina, é matriz, potenciais matrizes, utilizadas pela técnica de molde para, no caso, aí, análise de proteínas de alta massa molecular e oligosacarídeos, ou seja, açúcares acíclicos e cíclicos. Aqui na tabela 1, a gente pode ver as estruturas desses, dessas matrizes, percebam a presença de um anel aromático, que ajuda, no caso, da absorção do comprimento de onda na matriz, na região, né, ali mencionada, dependendo da, da, do laser, ainda da fonte de emissão da radiação. Então, aqui, algumas das matrizes, alguns resultados na tabela 2 das matrizes, né, as detecções de tripsina, protease, albumina, né, mostrando aqui os resultados, e aqui alguns espectros, né, por exemplo, o espectro da albumina sendo detectado com uma massa aqui de aproximadamente 66, 67 mil Daltons, né, na região de baixo, no espectro da figura 8, agora a gente tem, usando como matriz a DHB, né, foi a matriz utilizada, é, e aí você tem o espectro também da albumina. E na primeira, espectro, a gente tem um laser que ele fala em 337 nanômetros, tá, mas ele não comenta a matriz aqui, mas um trabalho muito interessante, que deixa à disposição, foi publicado, né, Rapid Communication Mass Spectrometry, em 1998. Bom, então, ele ganhou, junto com outros dois pesquisadores, John Fenn, que deu contribuição em eletrospray, que veremos nas próximas aulas, e um outro pesquisador também, que teve a contribuição, o Kurt, né, teve a sua contribuição também na área de proteômica, né, no caso, no desenvolvimento de métodos para identificação, né, e estrutura, né, análises estruturais de macromoléculas biológicas, né, isso foi a temática, como é descrito aqui, o que justifica a contribuição, que são um dos três, né, e ganharam, ter poder ganhado o prêmio Nobel em 2002. Bom, a gente não pode deixar de destacar e de comentar, na área de MALDE, também, a contribuição de dois pesquisadores, né, e a gente vai falar um pouquinho da grande contribuição desses dois pesquisadores na área, né, de... do MALDE, né, Então, aqui eu cito um primeiro trabalho, né, acho que foi o primeiro trabalho publicado por eles, em 1987, e nesse trabalho, titulado em Laser Desorption Ionization of Proteínas with Molecular Mass, é um trabalho que... é... mostra aqui, né, detecção de proteínas com massa acima de 10 mil daltos, que menciona a utilização da matriz de forma bem clara, a matriz utilizada foi o ácido nicotínico, talvez o primeiro relato da primeira matriz orgânica na fonte de MALDE, que foi utilizado para analisar uma série de... é... de proteínas, né, lisozima, foi a tripicina, né, e aqui a gente mostrando os espectros, em geral, aqui o... o sinal mais intenso na forma aqui de... né, de um íon molecular, talvez, ou um íon, no caso, não está protonado, indica protonação, aqui está duplamente carregado em algumas situações, outras triplamente carregados, o que não é comum no MALDE, que a gente vai comentar, mas era um primeiro artigo deles, do grupo, na época, e que cita, né, cita, né, a contribuição também de Tanaka, na literatura, que apresentou, né, um simpósio, né, sobre o Messe Spectrum, então mostra a... a pesquisa, na época, a contribuição de ambos, né, o início da contribuição de ambos com a técnica de MALDE. Aqui, a gente tem CARAS e Hillicam, né, em 1987. E aí existe um outro trabalho, que eu coloco à disposição de vocês também, publicado em 1991, né, o Matrix Assist Laser Desceptionization Mass Spectrum of Biopolymers, né, Biopolymers, que eles falam, então, na aplicação em biopolymers, e fala muito sobre a vida de CARAS e Franz Hillicam. E aí, comenta sobre CARAS, que é o primeiro aqui à esquerda, que recebe, ele é formado em 1978, né, depois, em 1982, faz o seu PHD, em 1983, 86, ele é um cientista sênior do Instituto de Biofísica da Universidade de Frankfurt, em 1987, ele, posteriormente, vai para uma universidade de física medicinal, né, e biofísica numa universidade de Manchester, aqui, não sei se é assim que pronuncia, e fala da sua pesquisa primária, né, nos aspectos de compostos orgânicos e bio, né, em biomoléculas, né, compostos bioorgânicos, né, usando a técnica de dessorção, né, de dessorção a laser, né, e o desenvolvimento de metodologias. Então, essa é a formação de CARAS, que é um físico-químico, né, fez o seu PHD em físico-química, e o Hillicam, ele fez o seu mestrado, né, em engenharia elétrica, pela Universidade de Purdue, e o seu PHD na física, né, em física, pela Universidade de Técnica de Munique, né, e aí ele comenta que em 1986, ele foi apontado um pesquisador, um professor, né, em física médica e biofísica, também da mesma universidade que o CARAS trabalhou, né, e suas contribuições com o LAMA, LDI, LDI-MS, né, em grandes moléculas também. Bom, e aqui nesse trabalho, algumas aplicações no estudo de anticorpos, né, no estudo de glicoproteínas, de, enfim, de outras, de outras proteínas também. Bom, então, gente, o MALDE, a palavra MALDE, a gente já viu o significado, né, que é a dissorção, a ionização por dissorção a laser, favorecida com matriz, ela, né, teve a contribuição de Koichi Tanaka, mas tem dos dois, dos dois pesquisadores, né, Franks Heilkamp e Michael CARAS, né, infelizmente o primeiro aqui faleceu em 2014. A técnica MALDE, o que que seria? Você teria um plate, né, uma plaquinha de aço, que você pode colocar uma série de amostras nessa plaquinha, né, um total aí que a gente vai ver de aproximadamente 300 amostras, depois você aplica a matriz sobre essas amostras, você pode aplicar na forma de sanduíche ou em solução, normalmente a matriz em excesso, essa matriz em geral vai receber a energia do laser, né, recebe essa energia, né, da radiação do laser, por um fenômeno de dessorção e ionização, ela transfere, né, por mecanismo de transferência de próton, a gente vai estudar esses mecanismos, você consegue ionizar o analito. Então, MALDE, utiliza-se uma matriz orgânica, a gente vai ver ela, normalmente ela é ideal, porque ela tem uma massa molecular razoavelmente baixa, na sua ionização não gere íons de massa molecular alta, né, você, a matriz, ela tem que ser grande o suficiente, né, ela tem que ter uma baixa pressão de vapor, isso é interessante, normalmente elas são ácidas para facilitar o mecanismo de transferência de próton, tem uma forte absorção óptica, ou seja, ela absorve na região da emissão do laser, isso é interessante, isso é importante. E aqui alguns exemplos de matrizes famosas, como DHB, como ácido sináptico, como alfa-ciano, então alguma dessas matrizes, você percebeu que todas, principalmente o DHB e o alfa-ciano, são bastante utilizados na área biológica e na área de biopolímeros, tá. Então, além disso, um outro artigo dos pesquisadores Franz Hanikam e Michael Karas, aqui uma aplicação na área de polímeros, vocês podem ver a distribuição gaussiana desses polímeros, uma aqui centrada em torno de 5.000 a 6.000, que é um PEG de 5.300, então mostrando uma perfeita aquisição dos dados, aqui já um polímero de massa menor, um PEG 1470, usando como matriz DHB, um laser que emite na fase de 355 nanômetros em todos os casos, aqui um outro polímero, o polimetilmetacrilato de MW de 7.100, um outro aqui PEG de 23.000 daltons, né, e a gente vê aqui uma massa molecular maior e um problema de resolução do sinal. E aí ele calcula vários parâmetros, como o MN, a polidispersão, faz uma comparação das massas detectada com outras técnicas de determinação de peso molecular e vê uma boa concordância dos dados. Isso é bem interessante, tá. Um outro trabalho deles, né, é sobre análise de oligosacarídeos, também foi publicado pelos autores, estão mostrando aqui uma outra aplicação na área de açúcares, usando aqui a análise de HPRC, combinada com a técnica de molde, você vê aqui a identificação de maltodextrina e dextrans, né, e você vê aqui os sinais, então hoje tem todo um desenvolvimento muito grande na área de oligosacarídeos, de sacarídeos, usando a técnica molde. Então uma contribuição aí da Analytical Chemistry, em 1991, um dos artigos mais citados da literatura. Bom, então a técnica molde, ela é uma técnica que vai utilizar um plate, vai utilizar a matriz orgânica, a radiação do laser, e aí você tem aqui informações que você prepara, preparam, né, solução da amostra, então a amostra, você precisa dissolver a amostra, na maior parte dos casos, você precisa dissolver a matriz, que é uma molécula orgânica de massa molecular menor, solvente, ele é evaporado, resultando em solução sólido-sólido, né, então sólido-sólido da matriz e do soluto, que é depositado sobre a superfície da sonda aqui, sobre a superfície do plate, que a gente se chama, então vai ser irradiado com o laser, vai ter um aquecimento, localizado, seletivo, esse laser, ele é pulsado, às vezes em nanosegundos, a maioria deles, e chegando até fentos segundos, mas na maioria dos casos, na tabela, a gente vai ver que é em nanosegundos, e aí essa matriz, preferencialmente, vai absorver essa radiação, porque ela está em excesso, e ela vai absorver, porque normalmente é uma matriz aromática, e depois ela, para o mecanismo de ionização, que a gente vai estudar, ela transfere o próton, ioniza, sim, normalmente o molde, tradicionalmente, forma as moléculas monocarregadas, tanto no modo positivo, quanto no modo negativo, e aí você tem um potencial, que você acelera esses íons para dentro do analisador de massa, tá? Bom, então, alguns princípios aqui, preparação da amostra, um princípio que é muito importante para a ionização, pelo sucesso da ionização, então, o analito dissolvido, junto com a matriz ou não, isso pode acontecer, ou pode ser de forma separada, como eu falei, como sanduíche, primeiro o analito, depois a matriz, depois o analito, enfim, isso depende, pode ser otimizado, a dissorção da solução sólida, um laser pulsado em nanosegundos, foi o que eu comentei, matrizes típicas, o ácido 2,5 de hidroxobenzoico, que é o DHB, e aqui tem um ácido 3,5 de metox, 4 hidroxinâmico, que é o alfa-ciano, e o ácido 5-cloro-saricílico, que é uma outra matriz. Em geral, aspectos resultantes, íons protonados, com uma carga, isso é bem comum, analisadores compatíveis, a gente tem analisadores que também, como é uma fonte que ioniza de forma pulsada, analisadores também que trabalham com pacote de íons, o TOF é o mais indicado, a gente vai ver fotos de equipamentos, e a gente também tem o FT e CRMS, então a gente vai ver alguns desses equipamentos. Bom, aqui agora, a gente vai ver, só um minuto aqui, pessoal, a gente vai ver, passar esse vídeo aqui para vocês, isso, então aqui vocês podem ver a fonte de molde, o laser funcionando, em nanosegundos, e aí você tendo o fenômeno, um vídeo rapidinho de dissorção, e ionização, tanto da matriz, quanto dos analíticos, que são acelerados, para dentro do equipamento, como eu comentei, um vídeo extremamente curto, tá? Bom, bom, pessoal, aí no outro, no outro artigo aqui, ele é um artigo bem interessante, que ele, que ele mostra aqui para a gente, uma outra possibilidade da utilização de matrizes, né? A gente tem agora aqui matrizes que são, o que utilizam líquidos iônicos. Tá? Então a gente vê agora a possibilidade de matrizes, esse trabalho aqui publicado na Analytical Chemistry, em 2006, que vai ser o titulado aqui em matrizes, né? De líquidos iônicos para molde, né? Aplicações perspectivas. E aí ele faz uma comparação da literatura com as matrizes típicas, né? Primeiro aqui a DHB, depois você tem aqui o alfa-ciano, né? A letra B, depois a C aqui o THAP, enfim, outras matrizes. E aqui, né? Mais matrizes típicas, né? Que são mostradas, outras estruturas com os nomes. E ele mostra a possibilidade da combinação dessa matriz, né? O que tem, normalmente vai gerar uma carga negativa, né? Para um processo de explotonação, com contraírio, que seria um líquido iônico. Então ele mostra a possibilidade de você combinar líquidos iônicos, que podem ter carga negativa, em alguns casos, com as matrizes tradicionais. Ou, no caso, outros tipos de líquidos iônicos aqui, sem essas matrizes adicionais. Então, trabalho que compara e mostra que são matrizes potenciais, porque essas matrizes, elas também podem dissolver o seu analito. Então, tem a função de dissolver. Tem uma baixa pressão de vapor, então consegue-se evaporar essas matrizes, ser não inflamável. São sais fundidos abaixo, pressão de vapor baixa, e funcionam como solventes. Então, são potenciais na área do molde. Então, é um trabalho muito interessante, que vale a pena vocês lerem. E aqui, uma comparação dos resultados de algumas outras matrizes, aqui, olhando agora um outro trabalho, que envolve líquidos iônicos. Comparação dessas matrizes, que são de líquidos iônicos, com algumas matrizes que utilizam o líquido iônico, combinado com as outras matrizes tradicionais, como se fosse um sal orgânico. Então, aqui você teria um tipo de sal orgânico, normalmente, os líquidos iônicos aqui são os cátions, com uma outra combinação aqui, e aqui um outro conjunto de sal orgânico aqui presente, em geral, alguns sais orgânicos aqui, como o DHB, o alfa-ciano, e aí a gente vê os resultados. No primeiro momento aqui, você não tem resultado positivo, e no segundo momento, para a NAGPEG, insulina humana, usando aqui o alfa-ciano, ou seja, o alfa-ciano nos sais orgânicos, junto com o contra-ion aqui, que seria um líquido iônico, formando sal, você tem resultados muito interessantes usando o CHCA. Agora, quando você usa o líquido iônico, que foi sintetizado, convencional, neste caso aqui, quando você compara os dois, você não vê resultados muito positivos. e uma explicação se deve a essa imagem, que é a deposição da matriz, ou como ela se cristaliza. A gente vê uma cristalização aqui perfeita, no caso do alfa-ciano, homogênea, e aqui já no caso, você já não vê essa depósito, essa matriz aqui do líquido iônico, de forma homogênea, a gente vê uma transparência aqui, isso dificulta também um pouco a reprodutibilidade do método. Mas é um trabalho muito interessante, que vale a pena vocês darem uma lida. Então aqui, novamente mostrando a imagem, da transferência de energia, transferência que acontece da matriz para o analito, aqui mais uma animação, mostrando o laser colidindo, e servindo como trampolim, como uma mola para esses analitos, a matriz aqui representada em verde, o excesso, e o analito é saindo aqui de um estado que é neutro, tendo carga, indo para, sendo acelerado para o analisador em geral, que é o TOF. Aqui uma outra animação, do laser colidindo sobre o target, onde você tem a matriz e o analito, e você tendo uma transferência de próton, então, e tudo que tiver carga positiva, sendo acelerado, indo para dentro do analisador de massa. Uma outra animação aí, que eu passo para vocês, e a gente tem aí os íons pseudomoleculares, que a gente vai ver um pouquinho. E aqui mais uma animação, vamos ver se a gente consegue passar essa animação aqui, de 1 minuto e 40, que mostra também o processo de ionização, do molde TOF, um vídeo que eu tirei do site da Brook, vamos ver se a gente consegue passar aqui. A gente vê esse vídeo, estou voltando aí um pouquinho, o processo do molde TOF, falando o que é, mostrando, ver o tamanho que os íons têm que percorrer, primeira fase aqui, o laser incidindo sobre o plate, vejo que ele se movimentando, você controla essa movimentação, pode programá-la automática, você pode fazer a programação do equipamento à noite, acontecendo então o fenômeno de dissorção, ionização dos analitos, indo para agora, para dentro do espectrômetro de massas, e eles vão separar, cada íon, dependendo do seu tamanho, da sua razão massa-carga, vão ter tempos, mobilidades para dentro do TOF diferentes, e os pequenos chegam os mais rápidos, e os maiores vão ter um tempo menor, são atraídos, com velocidades diferentes, então o time of fly, tempo de voo, se separa por tempos de voos diferentes, como mostrado nessa imagem aqui, que você vê, o amarelo, íons chegando mais rápido, depois os verdes, e os azuis, que tem tempos diferentes, e razão massa-carga diferentes, tamanhos diferentes, e aí você tem uma relação, então, da distância percorrida, com a razão massa-carga, ele é um analisador, até que tecnicamente, o que é utilizado, se for o TOF, de tecnologia bem simples, e agora chegando na fote multiplicadora, e aquela relação de separação pelo tempo, sendo convertido depois em sinal, e aí você vai ter o seu espectro de massas, Então, um equipamento que é, no caso, um equipamento da, uma animação da Brook, foi elaborada pela Brook. Bom, gente, agora, a gente, indo aqui, para o próximo slide, que a gente tem os plates, como é que é depositado essa matriz? Essa matriz, ela é colocada, num plate, chamado plate de molde, vocês podem ver aqui, que tem várias posições, aqui, uma, duas, três, quatro, seis, oito, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, e aqui, se a gente ver, dois, quatro, seis, oito, então, nesse caso aqui, doze vezes oito, você vai ter uma quantidade, de número de amostras, que você poderia, colocar no, no plate de molde, né, então, doze vezes oito, daria aí, noventa e seis, uma quantidade, dependendo do plate, do tamanho do, que é um plate de aça, consegue fazer noventa e seis amostras, análise de forma automática, esse é o chamado de target, né, plate target do molde, então, basicamente, molde é uma técnica, que ela é chamada de, né, o que o luck survivors, né, que são os, os íons predominantes presentes, são monocarregados, forma moléculas macro, macromoléculas, que são monocarregadas, aqui a gente já comentou, os analisadores podem ser, você pode ter um analisador do tipo linear, e um analisador do tipo reflecton, né, o que vai mudar dos dois, é que a distância do caminho pelos íons percorridos, vai ser maior no caso do reflecton, a gente vai falar de analisador de massas mais para frente, mas em geral, quando você tem um molde acoplado com um TOF, que o analisador é o reflecton, você consegue aumentar a resolução do sinal, a qualidade do sinal, porque o tempo, o caminho que o íon vai percorrer é maior, então, se o caminho que o íon vai percorrer é maior, a qualidade de separação também é maior, mas em geral, quando você trabalha com o reflecton, você diminui o range de massa, que você consegue analisar, ou seja, você diminui o tamanho da molécula, que você consegue enxergar, que aí deve cair para um entorno de 10, 20 mil, agora, quando você trabalha com um analisador linear, que ele tem um caminho menor, aí você tem uma melhor sensibilidade, uma perda de resolução, mas você ganha na quantidade, na faixa de trabalho, quando você tem um analisador mal de linear com o TOF. Bom, os mecanismos de ionização, os mecanismos de ionização, a gente vai ver que é a sua ionização multifotônica, pelo fato de utilizar laser, você tem fenômeno de interconversão térmica, dissorção de íons e reações íon-moléculas. Esse aqui é o primeiro artigo de revisão sobre a espectrometria de massa, que fala sobre a mecanismos de ionização em 1998, que aí você tem o volume dele, a página, algum desses mecanismos, vocês podem ver aqui embaixo, que mostra a formação de várias possibilidades, mas em todos os casos, você tem aqui a formação, majoritariamente de espécies monocarregadas, tanto com carga positiva aqui, ou carga negativa, e a gente vai entender um pouco desses mecanismos, no próximo slide. Mas aqui você tem a matriz, ela sendo aqui fotocitada, depois a transferência de prótons da matriz para o analito, e aí você tem a formação da possibilidade de um íon molecular, ou ela aprotonada, ou ela desprotonada, ou ela com, enfim, com menos dois prótons aqui, mas sendo íon molecular, várias possibilidades. Mas isso fica mais claro, e de entender, quando a gente lê esse trabalho publicado por Michael Karas, novamente, o autor mencionado no começo, em 2000, que trata da ionização do malde, falando alguns pontos essenciais. Essencialmente, no malde, você forma apenas íons monocarregados, são observados, de uma forma essencial, majoritária, então íons tantos positivos ou negativos, são unicamente carregados, peptídeos e proteínas, são preferencialmente, são tipicamente preparados, a partir de uma solução acidificada, e pode ser detectado em ambos os moldes, tanto de forma, protonada ou desprotonada, você não tem a formação de clusters, com cloro, ou ionização por íons cloros, na fonte de malde, como acontece no eletro spray, não acontece no malde, então isso é uma coisa também, em observação interessante. E aqui, Caras traz alguns mecanismos, então você tem, quando você tem um mecanismo de dessorção, a laser, você forma um pseudo-estado, onde você tem esse pseudo-estado, a formação de clusters, clusters específicos, e esses clusters, o que você tem? Você tem uma combinação de matriz, com o analito, que depois, no seu produto iônico, para dentro do analisador, é visto aqui a molécula protonada, uma outra forma, você tem a matriz, o analito, e o contra íon, aqui o ânion, e depois você tem a separação dessas espécies, e aqui o analito protonado. Uma outra possibilidade, é o analito com cationizante, no caso, um cálcio, um sódio, aí você tem o analito, mais o cationizante, e o outro com metal de carga, mais dois, mas aí o analito teria, carga aqui, menos um, pela perda de hidrogênio, e você formaria uma espécie monocarregada. Então, de maneira análoga, essa discussão também é feita, no modo negativo de ionização. Você tem, então, a formação de clusters específicos, e a partir deles, a formação desses produtos neutros, e iônicos, pela fonte de molde. Então, deixo aqui esse trabalho, para leitura, vocês estudantes, bem legal, que explica o mecanismo de ionização do molde. Aqui uma ilustração, que traz a formação dos íons positivos, onde você tem, então, essa pluma, a combinação da pluma, da preparação do analito e a matriz, que depois, dessa eliminação, da absorção e ionização, você tem a formação de algumas espécies, aqui, a partir do metal, mais a espécie cationizada com duas cargas, e o contraiu a matriz, você vê a perda de um hidrogênio, mais o metal, o cationizante, que tem carga, preferencialmente, que é mais dois, depois o metal mais cationizante, separando da matriz, depois a molécula protonada, e por assim em diante, de forma análoga, nas outras situações, onde aqui, na forma desprotonada, tem a separação do analito, com a matriz, que é representada por T, entre outras situações. Bom, princípios, então, o que a gente vê? Preferencialmente, o MAL, de forma íons monocarregados, a gente viu isso, e a gente pode ver aqui, quando a gente vê a relação, não dá para analisar aqui, que a massa é muito grande, mas se tivesse resolução de massas, a gente já vê que a relação M, M mais 1, seria de uma unidade de massa, mas aqui, fica difícil ver, que é equipamento com baixa resolução. MAL, também tem muita sensibilidade, como a gente pode ver, na detecção aqui em zeptomol, no caso de uma substância P, a gente vê essa questão aí, a detecção em zeptomol. Lasers, quais os lasers que são utilizados no MALDE? Aqui eu coloco uma lista de tabelas, de lasers, aqui a base de nitrogênio, o diniague, nióbio, o ítrio, e outro, alumínio, e a granada, são os elementos que constituem, o nióbio, não, o neodínio, o ítrio, o alumínio, e a granada, são os elementos que constituem esse tipo de laser, que é o mais empregado, é um dos empregados, hoje, na técnica de MALDE, pode ser, todos na região em geral, do ultravioleta, com exceção desse daqui de fluoreto de argônio, mas eu lembro que eu trabalhei, antigamente, com laser, que era a base de nitrogênio, no equipamento da Waters, um Q-TOF, você pode ver que tem uma energia, uma energia de fóton aqui, de 85, depois essa energia foi aumentada, com outros tipos de lasers, aqui, base de xenônio, e outros lasers, e aqui, todos eles, com a região de pulso, na faixa de nanosegundo, então, lasers pulsados muito rápidos, na faixa de nanosegundo, segundo, de ionização. Aqui eu mostro para vocês, também, alguma foto de instrumentos, né, vários instrumentos, aí, que são mostrados, pela fonte, que combina com a fonte MALDE, né, vocês podem ver, o primeiro aqui, o mais simples, né, um MALDE-TOF, um equipamento de bancada, daqui da marca Brook, né, deve ter um, deve ser um MALDE-TOF linear, deve ter uma resolução, também menor, depois, a gente vê um, acima, um MALDE-TOF, tá, também, um equipamento muito interessante, normalmente, isso daqui é da marca da Water, é um equipamento que você consegue fazer, MS, MS, então, é um equipamento bem interessante, depois, você tem um MALDE-TOF-TOF, né, combina dois analisadores de massa, né, e bem, também, interessante, a Brook é bem consolidada, um equipamento grande, você pode ver aqui, talvez até mais de dois metros de altura, e depois, um MALDE-TOF-TOF, CRMS, que também, faz essa combinação, né, do MALDE, com essa fonte de ionização, com esse analisador de massa, de alta resolução, né, que você tem um equipamento, uma resolução que chega a mais de um milhão de DALT, aqui, uma resolução de massas pouco menor, né, e aqui, combinação do equipamento híbridos, no caso, esses três aqui, né, a gente vai falar melhor isso, quando a gente for estudar analisadores de massa, um pouquinho para frente. Então, algumas aplicações para identificação de polímeros, que a gente viu, né, polímeros PEG, né, e outros polímeros, aqui, a gente vê um, uma animaçãozinha, né, vou passar ela, rapidamente, para vocês, que mostra alguma, dessas, da, 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 relatório, da, da técnica de, 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 molde, vamos só aguardar um pouquinho aqui, isso, né, aí, mostrando o vídeo, então, aqui, você pode ver do lado esquerdo superior, né, o, o, o spot, né, onde é depositado, né, a amostra com a matriz, e ele vai selecionar agora, né, esse spot, onde ele é depositado, isso aí, ó, ele achou o spot, você vê aí alguns cristais, né, da matriz depositado, vai aí salvar o arquivo, né, de aquisição, e agora, a gente vai ter, começar o processo de ionização, então, vamos aguardar um pouquinho, isso, aí na tela, aparecendo a ionização do polímero, tá, como vocês podem ver, o polímero sendo ionizado, e, como vocês podem ver na tela, né, de aquisição, aí ele para a aquisição, e depois vai fazer a interpretação dos dados, vai ver se tem um banco de dados, então, usando aí um mal de TOF, né, então, vê que a aquisição, ela é bem rápida, tá, acumulou alguns espectros, né, e aí, enfim, depois vai fazer a interpretação dos dados, bom, bom, nessa área de polímeros, destaca aqui um paper publicado por mim, no, no mestrado, né, o tema do mestrado, onde que a gente, para o malde, a gente propõe um mecanismo de degradação termo-oxidativo, do PET, né, do politerfetalato de etileno, que é utilizado em garrafas PET, né, então, a gente faz, simulou um mecanismo termo-oxidativo, um degrada, um mecanismo também de degradação na extrusora, e aí, por malde, a gente consegue detectar todos os oligômeros que são produzidos por termo-oxidativamente, porque existia uma discussão, na época, de utilizar polímero reciclado em embalagem de refrigerante, aqui a gente mostra a produção de alguns oligômeros que podem ter potencial para migrar para o alimento, a gente faz toda a rota de mecanismo de degradação, a gente consegue entender por que a garrafa de refrigerante muda de cor com o processo de reciclagem, quem são os copolímeros mais atingidos, isso daqui é demonstrado no trabalho, tá, destacando que foi um processo de extração de alguns oligômeros, não foi feito a análise do polímero todo, né, usando aqui TFA e clorofórmio, foi utilizado a matriz DHB e foi utilizado o equipamento da Waters, né, um Q-TOF com laser de nitrogênio, na faixa de 4 nanosegundos, com 337 nanômetros. Bom, outra aplicação que a gente tem, é na área de bactérias, né, uma aplicação com bactérias, o maldito é muito utilizado, eu cito aqui um trabalho que mostra toda a evolução, né, do maldito, né, o aumento do número de publicações relacionadas com a aplicação do maldito, começou lá em 75, né, um dos primeiros, né, um paper seminal aqui, inicial, depois, vê aqui que o desenvolvimento de fato começou o paper pioneiro, né, então, o primeiro paper aqui, né, não usando o maldito, mas 75, mas depois o pioneiro em 96, né, e depois foi indo para a identificação de várias, né, bactérias, e aqui ele faz uma comparação nesse artigo, né, da técnica maldito com a técnica de grão, né, mostrando a questão do preço, do tempo, né, trazendo aqui a análise para o maldito, né, de 6 minutos, né, e dependendo do caso, né, e outra aqui pode demorar de 5 a 48 horas, traz também a análise do preço, do custo, né, do maldito aqui em torno de 2,44 euros, e aqui 4,6 euros, então, uma comparação, né, da detecção de bactérias em colônias, né, pelas duas técnicas, né, então, além do tempo, né, do delay aqui, né, o custo, né, como mostrado, né, enfim, várias outras comparações aqui que atragam, né, da técnica maldito nessa área. Então, aqui um outro artigo também, detecção de algumas bactérias, que vai sendo mostrado, o primeiro delas aqui, Proteus mirabilis, e aí vai mostrando umas outras bactérias também, né, de diferentes massas, que a gente tem a matriz de alfa-ciano que é utilizado, a gente, o equipamento utilizado é o molde linear, Vestec, Lasertec, Research, Auditof-MS, o laser aqui de neodíneo, o YAG, né, ND-IAG, que emite na fase de 355 nanômetros, tá, matriz, então, comentei a alfa-ciano, e aí a detecção de outras bactérias, né, que na figura 3 aqui, a xingela flexinênio, não sou da área, né, com a massa aqui, é difícil pronunciar, então vocês me perdoem, mas a massa de referência, a massa que está sendo analisada, uma boa relação, depois da figura 4, você tem uma outra bactéria, Eryxia coli, Echerichia coli, né, e aí você tem uma boa relação também da referência com a massa, né, que, ó, estão identificando sinais de 5.500, 5.800, 6.300, e 9.200, né, ele comenta, né, bom, então além de bactéria, vírus, né, será que é possível trabalhar com COVID, com malde, e aí eu trago para vocês uma novidade, é sim possível, alguns trabalhos, né, por enquanto, pesquisando 3 trabalhos por COVID, né, um deles publicados aqui na John of Biological Methods com Fator de Impacto 1.8, outro na Leders, de Fator de Impacto 37, né, todos aqui, no caso, utilizando o malde TOF, é bem interessante, a gente vai ver um dos resultados aqui, é, desses trabalhos, eu escolhi esse para comentar rapidamente, da autora principal, que é a Fabiane, né, do Leonardo, o autor correspondente do grupo do Chile, se não me engano, e mostra os espectros, aqui vocês podem ver na faixa de 3.000 a 15.000, né, de espectros de massas, mas antes, mostrando a questão da coleta por suave, de um grupo de controle contaminado, né, aplicação dos esportes diretamente, né, no caso aqui, acho que não menciona a utilização de uma tripicina, o sistema de digestão, e o tratamento quimio métrico, a comparação da intensidade de sinais, vocês podem ver uma, a existência dos sinais aqui, em alguns casos, marcadores em ambos os casos, mas a intensidade deles mudando, isso fica claro, quando a gente compara alguns outros espectros, e aí você vê a quimio metria, né, sendo possível diferenciar, e sendo possível a utilização da técnica amaldi, como diagnóstico de COVID, né, de casos positivos de COVID, né, então isso vem funcionando, esse é um dos projetos que deve ser desenvolvidos pelo nosso grupo. Uma outra, então, identificação do molde para peptídeos, né, quem lembra, separação dos peptídeos, por cromatografia de permeação em gel, depois você extraindo esse peptídeo, ou bidimensional, né, e você colocando no molde, e aí, em alguns casos digeridos com tripicina, você consegue identificar, depois, esses peptídeos, né, ou a proteína presente. Bom, além do molde, o que utiliza de matriz, você pode trabalhar com a técnica sem matriz, que é conhecido de LDI, né, então a não utilização da matriz, dependendo pela sua especificidade do analito, ou a presença de compostos aromáticos, não há necessidade da utilização de matriz, né, então, o LDI seria a não utilização da matriz, né, e o molde, né, a diferença que vai utilizar uma matriz como dopante, e ajudar na ionização. Então, essa seria a diferença das duas técnicas. E aí, trago alguns artigos para vocês, da utilização do LDI, um na área forense, aqui, na detecção de complexos de Európio, sobre as superfícies de notas autênticas, complexos de Európio foram utilizados como marcadores fotoluminescentes, e podem ser identificados perfeitamente pela técnica de LDI-MS, né, que é notas da cédula de real, de 10, 20, 50, 100, e alguns complexos de Európio, eles são identificados por LDI, muito sinal intenso na região aqui, de 860, 630, 807, então, todos os compostos sintetizados pelo nosso grupo, são trabalhos do nosso grupo de doutorado, no caso aqui, o aluno de doutorado, o Clebson Macrino, identificam os sinais com uma excelente exatidão, né, e baixo erro de massa, então, bem interessante a aplicação da fonte LDI, nesse caso. e aí você tem um perfil isotopólogo, né, tanto medido quanto calculado, uma boa correlação do complexo de Europa, a gente mencionou nas aulas passadas que perfil isotopólogo é a impressão digital da molécula, e bem interessante a combinação dessa, desse sinal, né, em que foram detectados para os casos de, dos vários complexos que foram sintetizados, outros, tá. Outro trabalho que eu trago, da utilização da LDI, é na área de petroleômica, aqui para a previsão de, de, de parâmetros, né, fisicoquímicos do petróleo, como isso de nitrogenados básicos e aromáticos, né, no caso que o LDI foi rodado aqui, aproximadamente 40 amostras de petróleo, e a gente tem um bom espectro de, de massas aqui, ó, de LDI, identificando majoritariamente compostos nitrogenados, e aromáticos, né, a gente vê isso pelo gráfico de classe, nitrogenados e também poliaromáticos, mais uma série de outra classe de compostos químicos, e tratando os dados, e construindo os dados, a matriz de dados, tratando por quimiometria, a gente tem a separação desse grande conjunto de variáveis aqui, que a gente vê aqui um conjunto de variáveis em torno de 50 mil, para esse, uma matriz então com 50 mil variáveis, a separação das classes, é que a seleção das variáveis para a construção do modelo, vocês podem ver que são selecionadas variáveis de nitrogenadas, e HC, de hidrocarbonetos, também para a construção do modelo de regressão, que consegue predizer, né, a porcentagem de nitrogênio básico, e a porcentagem de, de hidrogênio aromático. Bom, uma outra área que eu gostaria de falar para vocês, é a área de imaginamento químico, né, a área de imaginamento químico, é uma área muito importante, foi desenvolvida, né, para o grupo do Richard, para Caprioli, depois uma série de outros pesquisadores, basicamente, as etapas mais importantes, quais são? Preparo de amostra, uma etapa muito importante no imaginamento químico, uma outra etapa, que é importante, é a aplicação de matriz, é uma outra, crucial, vários grupos que desenvolvem essa etapa de aplicação de matriz, a aquisição dos espectros também, né, o tratamento das imagens também, são etapas importantes para quem trabalha com mal de imagem. Então, basicamente, a gente tem lá a aplicação da matriz, que depois vai vir a aquisição dos dados, né, e essa aquisição dos dados é feita de maneira bidimensional, no eixo XY, e você vai, então, dividindo esses espectros ao longo que você vai fazendo essas leituras, né, espectros pontuais em função das áreas subdivididas. Quando você integra toda a área trabalhada, você, então, tem um espectro médio, você pode fazer quimioterapia dessa área integrada. Você tem distribuição, então, específica dos íons em função, né, das áreas, né, da área estudada, ou em função de camadas, quando você pensa em tecidos animais ou tecidos vegetais. Então, o primeiro trabalho, né, da técnica de magiamento foi registrado em 1994 com o Spengley, né, no estudo. Depois, em 1997, essa teoria foi retomada por Caprioli, na identificação de proteínas e peptídeos em tecidos biológicos, e hoje você tem uma série de aplicações, né, lipídios, proteínas, drogas e seu metabólicos no tecido biológico. A gente tem também, a gente vai dar um foco na área de forense, mas gostaria aqui de mostrar uma aplicação, um vídeo, né, que mostra, que sumariza a importância do mal de imagem na área, em diversas áreas, né, na área de proteômica, enfim, área forense também, e aqui a gente vai ter uma ideia, né, desse vídeo que vai passar, né. Estou lhe mostrando aqui algumas imagens de tecidos, a correlação entre uma imagem química com uma imagem óptica, ou seja, uma imagem real, imagem física e imagem química, como é que essa correlação é feita, né, mostrando aqui a imagem de um instrumento que a gente não vai entrar em detalhe da marca, mas vamos ensinar o funcionamento, então você vai ter uma lâmina, onde esse tecido normalmente é cortado, e aqui é mostrado, né, a lâmina, aí nessa lâmina é depositada, o tecido é depositado na lâmina, levado então para um microscópio, onde nesse microscópio você consegue, né, tirar a imagem, né, do tecido, a imagem física, e também direcionar o laser, né, então essa imagem física sendo gerada, né, no momento sempre que você trabalha com uma ótica, você sempre tem um microscópio óptico combinado com a técnica de malte, de forma também separada, né, bom ter um microscópio óptico no laboratório, esse vamos ver a aquisição dos espectros, né, a incidência do laser sobre a superfície, né, fazendo a leitura, então dependendo do tecido, você tem uma leitura aí que pode demorar de minutos, indo a horas, né, às vezes 12, 24 horas de análise, dependendo da superfície ser estudada, e aí você vê que cada pixel gera um conjunto de espectro, né, ao longo ele vai fazendo essa leitura, vai gerando esse conjunto de espectro, né, e você integrando tudo, depois tem o espectro médio. E aí, por fim, você tem, né, é importante correlacionar a imagem óptica com a imagem química, né, que essa imagem química pode ser construída pela seleção de íons diagnósticos, biomarcadores, né, que são peptídeos, são proteínas, são fosfolipídios, fosfolipídios, são metabólicos de drogas, né, e aí você mostrando a importância de se combinar alta resolução com MS-MS para você fazer uma identificação proteica, a identificação do peptídeo, a identificação da proteína. A resolução espacial da técnica maior, ela é absurda, né, 5 micrômetros, ela é superior com a resolução espacial de técnicas de magiamento a fontes de ionização ambiente. Então, ela tem isso como diferencial, né, aí mostrando, no caso, a ionização dos íons, você pode também fazer a seleção de íons para fazer o MS-MS, nesse caso, ele mostrando já uma possível, né, seleção do íons, a fragmentação, que ela era a célula de colisão, e aí detecção dos íons produtos. Então, você também, para o mal de imagem, pode fazer esse tipo de especiação ou de trabalho. Bom, gente, então, vamos para vamos para o próximo topo. Então, imagiamento químico em química forense, que é a área de atuação no nosso grupo, né, muito interessante. Impressões digitais, primeiro artigo, publicado em 2009, né, nesse trabalho aqui, mostrando alguns marcadores presentes na impressão digital e a reconstrução da impressão digital, digital, drogas de abuso sendo detectadas na impressão digital como cocaína, aqui, de íons 304, depois também sendo detectado o seu metabólito, né, no caso ali, na verdade, o seu MS-MS, detectando o seu espectro de massas, né, o fio de cabelo, né, fio de cabelo, muito empregado também, malde, pode ser empregado para a detecção das drogas e seus metabólicos, citando algumas aplicações aqui em metanfetamina, nicotina, cocaína, 11-Hidrox, delta-9-THC e tilidine aqui, e a construção das imagens, aqui um espectro mostrando essas imagens, você tem as drogas de abuso, né, aqui no caso naturais, como os canabinoides, você vai detectar sobre a superfície de folhas de cannabis, que destacando os pontos como o CBNA e o delta-9-THC sendo detectados, selos, onde você encontra as drogas sintéticas sobre a superfície de selos, e aí foi feito todo um trabalho de otimização pelo nosso grupo, né, que no caso foi a dissertação de misturado da Camila, onde no primeiro momento teve ionização só usando o laser, depois usando o laser do dopono com a matriz sendo aplicada na forma de pipeta, aí você vê um sinal mais intenso que corresponde a molécula de interesse de ion MZ414, e depois você tendo agora uma aplicação usando o spray borrifador da Let's Spray, e aí você consegue aumentar ainda mais a sua contagem e a sensibilidade da técnica MAUDE, e você vê isso na reprodução da imagem, é, é, da imagem química que é produzida sobre a superfície do selo. Bom, e aqui você vê uma outra análise que é feita um estudo pelo nosso grupo usando três, quatro matrizes diferentes, DHB, o ácido sináptico, o tetraciano quinodimetano e o CHCA, né, o alfaceano, e aqui os resumos variando a concentração da matriz para a detecção do, de derivados de N-BOMES sobre a superfície de selo, a gente vê que o melhor resultado encontrado foi quando se utiliza a matriz alfaceano, né, então quando se utiliza a matriz alfaceano, a gente tem um, né, um excelente resultado, né, como está mostrado aí na imagem de, né, um resultado que você vê um efeito da detecção do, do analito, né, em função da concentração da matriz. À medida que você aumenta a concentração da matriz, você aumenta a sensibilidade, que é representado por essa coloração vermelha que se indica que a maior concentração do N-BOMES é encontrado. Diferentemente quando a gente vê um DHB que em todos os casos quando se aumenta a concentração da cabida de DHB você não favorece a ionização da droga de abuso. Então, otimizado isso, a gente chega na conclusão que o alfaceano é a melhor matriz a ser utilizada, foi feita uma variação da concentração do alfaceano em função também da concentração do analito para a construção de uma curva de calibração e a gente vê que a matriz de 25, a concentração de 25mg por ml foi a melhor concentração e aí você consegue construir uma curva analítica variando, nesse caso, a concentração também do analito. Então, fixando em 25mg por ml você também faz um trabalho quantitativo para o MALDE onde a gente variou a concentração do analito estudado em 0,01 125mg por ml até 0,1mg por ml. E aí, a gente pode fazer tanto estudo quantitativo quanto estudo qualitativo para detecção no caso aqui dos N-BOMES tanto na frente quanto no verso do selo, no verso e no verso. E a gente vê que em algumas situações como o selo 5 a gente tem uma grande quantidade da droga de abuso a ser estudada, que a droga é controlada aqui na parte da frente do selo em outras situações no verso também como selo 1. E aí você pode buscar depois por quimiometria uma similaridade ou indiferença entre esses selos apreendidos. Um outro trabalho que foi publicado pelo nosso grupo na revista Microchemical Jono que é destacado aqui em cima foi um trabalho que foi para analisar a composição química de várias canetas esferográficas basicamente a gente comprou todas as canetas esferográficas de cor vermelha e preta no supermercado e por usando a técnica de LDI agora sem matriz a gente consegue fazer um adquirir os espectros e buscar a correlação entre eles. E aí quando a gente faz uma quimometria das canetas de marcas azuis que são mostradas a gente vê um agrupamento em função das marcas das canetas a gente tem de todas as marcas analisadas a gente vê um agrupamento aqui formando nove grupos distintos em função das suas marcas e modelos então resultado extremamente interessante mostrando que a técnica a maior de ela é capaz então de distinguir essas canetas azuis em função de suas marcas e aí você pode pensar na questão de cruzamento de traços por canetas sendo por cruzamento de traços por canetas de marcas diferentes aqui no caso foram selecionados íons diferentes para construir essa imagem e aí você descobre que esse traço indo em direção a direita está por cima do outro isso é comprovado aqui pela imagem contínua do íon de MZ478 em outras palavras a gente pode afirmar que a caneta azul azul 13 está por cima da azul 01 azul 13 por cima da azul 01 agora quando você tem caneta sobre impressora tudo de coloração azul o risco aqui caneta e impressora cruzamento de traços a gente também tem a resolução do problema o primeiro a caneta de um MZ372 está por cima da impressora essa imagem contínua para o MZ372 que é da caneta e o segundo a gente tem um resultado ruim não conclusivo para quando você muda a impressora vai para a impressora laser para a impressora Winkjet a gente tem um resultado positivo caneta acima da impressora imagem contínua impressora em cima da caneta agora uma imagem descontínua para a caneta e a gente vê que neste caso você consegue agora quando a impressora é laser jet você consegue ter um resultado positivo apenas quando você tem impressora em cima da caneta impressora por cima da caneta você tem um resultado ok agora a caneta por cima da impressora você não tem um resultado ok tem um resultado, um falso é um resultado errado aqui, né um falso positivo no caso e aí agora se você tem caneta, cruzamento de traço produzido pela mesma caneta esferográfica a gente mostra que após sete dias de degradação é possível você determinar qual traço está por cima desse cruzamento, qual é o antigo e qual é o novo após sete dias de degradação que aí você vê a presença de íons diagnósticos mais intensos sendo produzidos e você pode escolher diferentes sinais para a produção da imagem além do íon precursor 372 os seus produtos de degradação e vocês podem ver que nas imagens esses produtos de degradação as imagens deles são mais evidentes após sete dias de degradação nessa disposição a uma luz na região do do visível, né um outro trabalho publicado publicado sendo desenvolvido pelo nosso tempo é a possibilidade da técnica amaldi para diferenciar impressões digitais, né de doadores sexo masculino feminino tentando determinar esses íons diagnósticos a gente tem um trabalho também recentemente publicado na Journal of America Society Mass Spectrum que está na forma de aceito da Ticente Nayara para fazer o imaginamento químico de alcaloides de cocaína e outros alcaloides truxilina como mostrado aqui com o GMZ3658 na superfície das suas folhas a gente faz toda a otimização usando diferentes matrizes variando a concentração da matriz então um trabalho muito bonito as imagens aqui lindas fantásticas sendo construídas aqui sobre a superfície da folha da cocaína que é a folha eritróxil coca bom e aqui um resumo de todas as aplicações na área forense e as matrizes utilizadas vocês podem ver que na maioria dos casos as aplicações o alfa-ciano é a conclusão que a gente chega que é a matriz mais utilizada aplicações existentes na área forense automomentos pressões digitais células de dinheiro fios de cabelo tecido animal para detecção de algumas drogas comprimidos farmacêuticos são algumas das aplicações também mal de image pode ser utilizado no caso aquela tabela corresponde às aplicações na área de mal de image tá gente aqui também aplicação na área de tecidos na área de tecidos animais que você tem aqui o congelamento você precisa de um criostato um corto criogênico para conservação do tecido aplicação de matriz aplicação talvez uma enzima para digerir e a detecção então do sinaio essa é uma linha que o nosso grupo pretende avançar a gente já tem um criostato presente no laboratório e aí você vê aqui o corte de um cérebro em várias sessões e a construção de imagens a partir de íons diagnósticos sobre a superfície dessas tecidos que estão sob lâminas você corta com micrômetro aqui a construção de outras imagens você vai escolhendo íons diferentes com marco dessas imagens químicas pela técnica de mal de imagem de diferentes tecidos que você separa diferentes proteínas aqui para fazer a construção dessas imagens então gente de uma forma geral a gente tem aí que a técnica de mal de quais são as vantagens e desvantagens mostrando aí para vocês a vantagem ela precisa de baixa concentração do analito velocidade extremamente rápida de análise análise transdisciplinar várias áreas polímeros as áreas ômicas proteômica lipidômica petroleômica enfim metabolômica você pode utilizar o mal limitações não é compatível com lcms não existe esse tipo de compatibilidade difícil obtenção dos espectros de msms realmente a gente tem dificuldade em alguns momentos a gente está tendo isso deve ser usado com analisadores limitação não são todos analisadores o TOF em geral o FT e CRMS são os melhores analisadores para ser empregados então gente o que eu tinha para falar de molde era isso eu espero que vocês tenham gostado da aula espero que vocês tenham aproveitado a aula espero que seja muito produtivo espero que tenha ficado claro para vocês o que significa então palavra molde o LDI algumas aplicações foram mostradas vocês viram conclusões como os principais matrizes o alfa ciano principal matriz utilizada vimos também dos lasers né dos lasers de Niag bem utilizados lasers no estado sólido a faixa lá de 330 nanômetros e vimos algumas aplicações que eu mostrei vírus bactéria polímeros proteínas petróleo então espero que tenha contribuído aí para o seu conhecimento sobre o assunto de fontes de ionização de molde e a próxima aula a gente vai ver sobre eletrospray a PCI e a PPI que são as fontes de ionização a pressão atmosférica tá quem não se inscreveu né ainda vai lá se inscreve no canal e comenta o vídeo tá um grande abraço aí tchau tchau